na teoria parece que sim é a gente então é hoje estamos aqui né desculpa demora tá eu fui no discórdia no facebook eu escrevi que ia ser seis horas foi seis e dezesseis houve um probleminha aqui em ocasião é no caso do fone tá a gente não tá querendo pegar agora agora funcionou gente eu quero testar uma live agora com uma coisa que eu comprei gente coisa muito legal que eu comprei deixa ativar ela aqui a live do meu irmão tá querendo ir meu irmão vai fazer uma live também só que tá querendo pegar não aqui é o seguinte eu comprei um negócio muito legal é o seguinte eu comprei ninguém me pede é assim que está aqui é transmitindo aqui a lá e a avó eu escrevi ativar o servidor junto com a live então vou ativar aqui ó vai demorar um pouquinho por causa que eu é o servidor me põe em fila até que aí tem que esperar um pouquinho a a não me chegou a tirar 11 minutos o negócio iniciar mentir a gente começa a fazer live só de tarde lá me põe 11 é ó a não é 11 minutos para abrir o servidor vai entrar no minecraft né tempo para entrar no minecraft gente tempo para entrar no minecraft tem só com o tempo para entrar no minecraft e entrar no seu servidor olha vai tá conseguindo fazer a live não né não deixa faz lá no outro dia eu mando então resolver ali até agora algum comentário talvez não acho que o comentário da última live da gente comentário da última live fica ele fica aqui salvo lembrando que eu tô fazendo essa live transmitida pelo omelete a que editar um aplicativo por causa que pelo facebook não perfeito boca pelo youtube não tem como fazer por causa tem que ter uma certa quantia de inscritos para poder fazer eu não tenho essa quantia tá então quem não pode participar da última live pode é vem aqui participar agora tá se vocês se perguntarem a agostar porque a coisa porque você tá fazendo um boquê tá fazendo duas lives uma peça do matão perto da outra a vemos que tem pelo e me pediu vou fazer mais uma nova não vou sair não pode sair não é só não né eu ia mostrar comentário mas aí eu não posso sair senão talvez de erro se você tiver ainda fala um oi aí não acho que tem ninguém vivo aqui ainda tem alguém aí vivo fala oi aí se tem alguém aqui nessa live fala oi quase que não tem ninguém não não aparece no canal só aparece no canal depois de um tempo se tiver alguém aí vivo fala um oi aí tá só possível o game 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 pede tem mouse a tem ninguém vivo aqui mesmo não vou ter que esperar um bom tempo vai iniciar a live dei agora é então que vai ver se conseguiu eu se consegui é inchado a lhe dele ver shutter e e vai demorar esse negócio tem que tacar nós tem que tá calardo no 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 discórdia leve tu tá caro discórdia para poder as pessoas é do discórdia entrar no nosso não tá conseguindo botar a minha larga cada vez vinha a descrição porque a gente tá nos fazões do youtube contigo onde eu tô vendo é que não tá assim não é sério eu vou até mais vai tacar no discórdia fala que a nossa live tá papai na nossa live que o papai em nossa live não é só aí agora poder ser eu vou entender como é que tu é que a por causa do comunicado ainda não abriu pior que eu vou almoçar sete horas aí não não minha mãe é não eu posso almoçar mais tarde sete minutos ainda se alguém tiver vivo aí tá gente pode falar dá um dançada dá um salve pede um salve sei lá e ainda compartilhava compartilhar aí não não pode não vai sair não pode sair do servidor logo que eu esqueci não pode sair do site agora que eu esqueci menino para sair daqui não é chato ficar aqui parado fazendo nada daqui a pouco ninguém pede desliga que alguém pede ficar sem mexer nele por um tempo e desliga a poder economizar o que a bateria que isso o servidor não tá aberto responder e aí começou começou eu consigo iniciar a live de gente vai lá ah oi gente é tudo pôr no pôr com meu irmão enquanto isso vocês vão entrar na live de gente vai entrar na minha live dizendo salve após eu dar salve pra vocês olé me vai lá no no lá no discórdia o cara o cara tá tá falando porque é que o servidor não abriu vai lá e fala para ele para ele ir na live para poder saber o que tá acontecendo a semana a semana é a minha live por causa que eu tô no custo eu tô no servidor vai lá vai lá não sei vai entrar lá não tem problema não tem que levar pegada aqui na live não fala para ele vai lá na minha vai lá na live do meu irmão vou te enviar aí tu vai lá e pega fala 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 vai lá na live meu irmão que vai tá explicando tudo falta cinco minutos ainda para iniciar gente vamos lá gente vamos lá mandar negócio vamos lá mandar o negócio cadê o youtube não dá que eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não recebi a notificação tu vai aqui então inscrições 4 minutos você tem que receber né meu recebi o teu quanto você recebeu o meu recebi mas não sei se ele tá vai em opção de ao vivo lá em cima senão aqui ó procurei ao vivo não tá minha aí não vai amiga eu vou achar eu vou achar eu tô ao vivo eu tô ao vivo aí tá contando tempo ó 42 o meu canal se não aparece a nossa é só parece a lá que ela que me ela é só para isso depois 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 de eu mandou aqui manda para ele lá para mandar é mesmo é que eu vou colocar todo lugar na live compartilhar embaixo eu tô doido é que a boca sabe assim paciência daqui a pouco tem que escolher que não né a velha para copiar você copiar o link vai chatear mesmo sem a pergunta e catar na pergunta a pergunta ele eu acho que tava vai a pergunta mesmo vai a pergunta mesmo você está aí mesmo vai envia tá quanto ainda dois minutos ainda tá bom ai meu deus a irmã tá tudo errado tá vendo viu fala vai aí que ele que ele tá explicando tudo a foi aí tá liberando tá entrando tá abrindo tá preparando tá preparando voltar para o maniquete gente tá preparando tá contando tempo aqui vai a gente tá contando tempo tá contando tempo tá iniciando no meu também tá eu tô quanto tempo aqui 10 minutos na live dá um oi aí ninguém vai dar no meu não deu também e você tem menos inscrito que você quer que falando interrompeu agora tá pô foi o que 10 minutos esqueci 11 foi ver 10 10 não 10 minutos é tá falando que é 10 minutos mas acho que não mas acho que nós que sobrando dois que iniciou sobrando dois que esse fone aqui mas meu fone tá todo embolado menino ainda tem ninguém na live não se tiver pode falar gente eu mando até salve pode até mandar salve e minha bateria tá tá indo embora 79 essa live vai durar menos tempo foi entra o meu bateria só indo embora meu bater só indo embora por causa que eu tô usando o gamepad via bluetooth aí gasta mais rápido bateria essa live vai durar menos vai durar menos possivelmente só queria estear meu gamepad lerme só queria estear meu gamepad em uma live vilândia opa chegou daniel nt bom que tava pra ele que é um sério não pediu não sei cadê a educação aqui ai meu irmão já tentou meu irmão daniel se você joga Minecraft pode ir entrando ai também ó meu servidor tá ainda descrição o endereço tá não sei se eu não sei se você já entrou eu não lembro se você já entrou pode entrar cara tá aberto até eu tô entrando meu irmão já tá aí na descrição o endereço e a porta se você não tiver se você não tiver o servidor salvo tá indo na descrição mas aí eu preciso de papá você vai fazer carne pode toa 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 carne pode vai vai você tem que levar carne pode carne pode carne pode você tem que levar carne vai gótiki vai carne pode você tem que ganhar carne tem que comer carne pode carne pode na tua frente aí carne pode e aí eu tô aqui com alguém tá tudo aí que o tico tudo aí que a carne pode morrendo também na minha hora não eu tô com a gamepad de novo aqui tá mas não vou morrer gamepad novinho aqui ó lindo maravilhoso alguém pede meu gamepad gente fala isso dá pra ouvir tá se não der se avisa isso tá bom de ouvir o Sonic no meu eu tô ouvindo no meu eu sei que tá ouvindo tem osso lá em cima eu quero pegar o osso eu não tô nem aí tô nem pra nada Cadê o osso? Problema, eu te perguntei nada Vou pegar o osso Peguei Oi, quem tá quebrando aqui? Eu Menino Eu tô gótico Salve gótico, eu sei que você não tá na live Provavelmente, mas provavelmente Se você tá na live ou não, mas salve pra você Daniel, você que tá assistindo Você tá assistindo a live agora, me fala Você tá pegando áudio direito? Acho que tá, né? Porque você respondeu, então tá, né? Se você respondeu, tem que tá Se você não Se não, não Não, 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 não Gótico, cadê você? Colocar Gótico Ah, da última vez ele tava explorando o mundo Ele tava lá longeão de nós Peraí, cadê o mapa pra falar nisso? Ah, tá na minha mão Tá aqui no meu inventário, quer dizer Vou ver rápido Eu não acho gótico no mapa Ah, não, achei Achei gótico Cadê tu, gótico? Justin Ele tá gostando Ele ia fazer alguma coisa Ah, lembrei Ele escreveu Joe Story É Mimado Mimado? Mimamita Mimamita Ahn? O que? Tô falando Guiago, menino Story Vou guardar senhor de aranha Pra gente precisar fazer poção Mais alguma coisa pra guardar Isso aqui Isso aqui Tem uma espada de... Tem que fazer uma... 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 Um... Um... Gente, tem uma vez Eu fui entrar no servidor É... Sem engasar mesmo Tinha essa espada de ferro aqui, ó É... Com certeza Alguém que já entrou no servidor Mas se for... É, mas de quem for Pode pegar Tem uma espada de madeira aqui também Que largaram Um monte de arco ali jogado Onde tosse ali? Pra quem quiser Não tá pegando não Pra quem quiser não Não Não, não pega não Você não sabe de quem que é, né Mas tô pegando De comer... Não, você precisa de comer Vai pegar Pô, vai pegar pedra aqui, ó Tem outra espada de pedra também Que tá quase quebrando a espada de pedra Não é pra gente fazer uma bigorna não, né Qualquer coisa Vou até ver Vou até ver se vão deixar eu fazer Não, não sei dá pra fazer não, hein Quem já tá esquentando aqui também Não Não Errado Não sei não Ah, vou deixar aqui dentro Só com a sabonazinha Só com a sabonazinha O que a gente vai fazer agora? Só minerar, né A Stone Road Que o Gotik falou na última live Sabe onde é? Tá tudo lagado, mano O Stone Road? É É Mas da terra Pera, por que eu não consigo bater? Ah, agora foi Agora foi Agora tá tudo lagado Também tá pra mim um pouco Um pouco? Pra mim tá tudo Ih, isso aqui é semente Vamos plantar Tem alguém que tá quebrando aqui Toda explotação Menino É um velho Não Não, quando você tem Ele não pula Não é É Bate nele e pula E assim Eu tô leve Guardar a semente no baú Mentir Tem inchada? Eu tô perdendo Fazer uma inchada Nada aqui embaixo Ahn Plantar aqui a semente Ó o Playboy ali Eu vou fazer o seguinte Vira, eu vou te ajudar aqui Ó Eu vou larar E tu planta Vai, vai, vai E tu planta Vai, vai, vai Isso aí Isso aí Ficou mais corre Pessoinha Tá bom Vê se tá pegando As animações Tá Ah, que bom Será que tem Iron Golem? Iron Golem? Isso aí não Porque tem vezes Porque quando a gente Fica uma noite acordado Sempre acontece alguma coisa Ou Iron Golem morre Ou um monte de viúla de morre E é isso aí Você está jogando no Xbox? Não, Daniel Eu tô jogando no É que eu sentava no início da live Eu comprei um gamepad Chegou semana passada E eu tô usando aqui nessa live Primeira vez que eu tô no canal Esse gamepad que eu comprei Aí ele Aí abriu todos os cantores Neto, conversando aqui Nem cá a boca Tem um gato aqui Olha aí Chegamos perto Pra pegar o som É porque Chegamos perto Pra pegar o som É melhor Ai, matou Você bateu nele? Não, bateu no vídeo Ah, então Né, Iron Golem, né? Ele é burro, né, Iron Golem, né? Vai, Iron Golem Vai, Iron Golem Respeita, Iron Golem Fica mais perto Você pode pegar o som melhor Ah, deve ser Deu pra ler não Pera aí Ah, deve ser Legalzão Ah, cara Ó, é legal De fato, é legal É questão mesmo Na parte da visão Porque Você vai mover Vai ter o zumbi Atrás de você Quando você tá usando Seus dedos Você consegue mover rapidão Quando é o gamepad Olha o tempo que demora Entendeu? Agora quando é o dedo Tá aqui com o dedo agora Ó Aí, ó Quando é o gamepad É um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Mais devagar Mas se acostuma Depois de um tempo Mas é legal Cara, é muito legal Muito legal Por que tem ninguém A minha live Por que não tem ninguém A tua live? Talvez porque o servidor É meu Eu tenho mais inscritos Servidor é meu E servidor é meu Tá alegando pra chuchu Nossa, tá alegando muito É, cara Não, o pior Foi quando É assim Eu não tinha o costume Eu não tinha o costume De jogar no 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 Controle Eu não tenho videogame em casa Mas aí, tá me perseguindo Fala uma novidade Eu não tenho Eu não tenho videogame em casa Para acostumar Ai Foi bem difícil, cara Foi bem difícil Para acostumar, cara Ô, Lami Chega A noite não Eu sou inscritos No canal Ai, né Eu tenho inscritos Um tanto No canal Aqui, né O Daniel É inscrito no teu canal Lami Você é inscrito no meu também Você é inscrito no meu também, menino Você tá vendo sua live Então porque é Ah, sei lá, né Vai que sei lá Ah, não Mas tem vez que aparece Na página de início Aí você não fala Às vezes que eu sou Do meu canal No teu canal Então Aí podia ter conhecido Ai Vamos dormir Tá ficando de noite Só depois Só de vocês Dois Ah, não Só de vocês Dois Ah, tá Cara Ah, tá Aí sim, né Aí sim Gótica que tá No servidor Não tá Fala com ele aí Pra ele dormir É que Com o gamepad O meu teclado Fica bugado Aí não dá pra mexer não Mas acho que Isso é meu celular Isso não é questão Gamepad não Meu jogo tá entrando Eu vou tentar jogar E ver Vou tentar jogar E ver na TV Tá bom, cara Tá bom Vem, vai aparecer na TV Vem, vai aparecer na TV Tá vendo Vai aparecer na TV É, é, é Fala pra ele Vem, vem, eu Que que Gótica que disse nada Ah, vai dormir Vai Dormiu já? Não Pt5N Vai estar na cama Ah, lá vem na TV Eu entendi, cara Eu sei Gótica de manhã já? É, então Gótica dormiu Gótica de manhã Lerme Ele não tá aqui com a gente Eu disse que ele foi Explorar o mundo Se você ver no mapa Tem três Tem três Tem três setas Ele tá longe De nós Ele dormiu lá Ele dormiu lá Sim Se ele foi explorar o mundo Vai levar a cama Chega só um pouquinho Pra lá Isso aí Obrigado Se ele foi explorar o mundo Ele não vai levar a cama Lerme Tá, gente Bota aqui na exploração Bota Ah, isso aí Ih Toda a cabeça Peraí Deixa eu apagar Deixa eu Deixa eu Coisar essas notificações Aqui Peraí um pouquinho Cadê Cadê Tem um Aqui Não perturbar Ponto Espero que funcione Tá, então Então talvez Lerme Somos um time ainda ou não? Ah, em minha opinião Sim É, Lerme É, Lerme O Daniel disse que a skin dele é feia Mas não é pra ligar não Só espero que não tenha feia De que não dá pra suportar Valeu Peraí, valeu por quê? Eu falei Bota a minha exploração Cótica Cê tá vendo A live Gótica Não Eu visitei Ah, assisti Ah, tá Ah, cê foi no chá Ah, tá Tomei um susto É mesmo Olha lá Lá escreveu Gótica Sem o Willen Ah, é, é Cê escreveu Gótica Cadê o português? Cadê o português De uma garça Mas Gótica Tem H? O dele tem Não Não entendi O que que H teve com o Willen? Eu falei Dito Tu veio aqui falando de H Eu falo de I O que que tu vem falando? Ah, e o H Aí É L Provavelmente Ele diz que Ele nunca Essa pessoa nunca entrou O que? Gótica Sua Eu vou lá buscar ele Não, é só ir pegar o mapa Fala pra ele Pra ele pegar o mapa E ver onde é que a gente Tá no mapa Eu ia fazer alguma coisa Agora eu esqueci Ah, lembei Aqui Guardar o osso Guardar ali Tem que ver A gente pode fazer uma varia de pés Não, não dá não Ainda não Sou eu Ele diz sou eu Ele diz sou eu Ele diz que é ele Ele diz que é ele Viu? Meu jogo Deu uma lagada O meu também Tá lagando um pouquinho Mas a gente espera É Daniel 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 é Daniel Laut Lo Do Do Todo Lo Fala, cara. Tudo bem, tudo bem, cara? Tudo bem, tudo bem, vem lá. Dá um emoji aqui, ó. Dá um emoji aqui, ó. Eeeeee! Dá um emoji aqui, eeeeee! O que? Tá rindo. Você é... Tá. Vamos aqui pra nossa casa, vem. Vamos pra nossa casa, vamos pra nossa casa. Pega a gente, pega a gente. Cheguei, abre porta! O que? E... Mas você tá alagado também, né, amigo? Mas você tá alagado também? Tá. Ah tá, pra seguir só eu. Nossa, ele tá muito alagado pra mim. Você ainda tá mexendo levinho, mas ele tá muito alagado. Pra mim também. Mas pra mim você tá mais fácil. Então, também. Ó, você tem que pegar... Olha, é... Essas camas aqui... Tudo já tem dono, tá, Daniel? Você tem que pegar... Você tem que pegar uma outra. Ou fazer. Acho que tem lã no baú. Acho que tem lã. Aí você faz uma. A maela é minha. Eu tenho madeira. Azul é tua? Tem madeira. Mas eu acho que já tinha alguém que dormia na azul já. Eu acho. Eu acho que já tinha alguém que dormia na azul já. Cadê madeira? Viu? Você pegou madeira. Não, eu peguei... Eu peguei item. Peguei madeira. Minha skin nem quer aparecer pra você. Ah não. É... É... Pia, mas também não pega a skin dela. Só pega do meu irmão. É... É... Pra mim. Ó, tu pode digitar no chat se quiser. Ó, tu pode digitar no chat se quiser, tá? Se você... Se você não... Não quiser ficar... É... Ir no YouTube toda hora e tal. Sei lá. Você pode digitar no chat, hein? E... Pode dar uma minerada? Que tal uma minerada? Ué? Ih, menino! Saiu! Sumiu! Não consegue, né? Banco Mãe de Goku aqui, de repente. Menino! Talvez minha live tá indo direitinha, pra saber. Eu também não sei se tu tá indo direitinha, não. Mas eu sei que eu tô com... Perguntei pro Daniel aí. Acho que tá vendo só a minha live. Daniel, tu tá vendo a live do meu irmão também ou só a minha? Por causa que ele quer saber se a dele tá pegando direito. Eu achei que... Eu achei que era uma mina. Corta aqui? É, eu tava assim, ó. Aqui. Vê se parece uma mina. Olha, vem cá, onde eu tô. Parece, parece. Tô vendo. Onde é que é a mina que cê tinha ido pegar diamante com... O Guga? Que mina? Por que eu não consegue ver a do meu irmão? Deu adivinhar. Lembra quando falou que tá... Lembra quando falou que encerrou lá? Não pode ser isso? Ah, tem que fazer de novo. Não. Vamos ver primeiro. Por que, Daniel? Que cê não consegue ver a do meu irmão? Foi aqui, né? Que cê... Eu tô vendo a sua. Ah, tá. Eu entendi agora. Eu entendi. Eu entendi o que cê quer dizer agora, Daniel. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Não escreve mais nada não. Eu sou burro mesmo. Pode, pode, pode falar que eu sou burro. Vai. Eu sei que sou burro. Eu entendi, Daniel. É porque ele tá vendo a minha. Não tem como ele ver a sua sem dar a minha. Ah, eu sei. Entendi. Não tem como ele ver a sua. Ele não tem dois celulares. Bom, talvez tenha. Talvez tenha. É porque, Daniel. A gente é gêmeo. É gêmeo. A gente... Cê pensa. Gêmeo com dois... Tem dois cérebros. Não tem? Não. Não. Tem um cérebro. Não. Um cérebro que é dividido no meio. Entendeu? Aí não tem inteligência por dois. Não tem. É brincadeira, tá? É brincadeira, tá? Isso aí não é verdade não, tá? Antes que você pense, tá? Eu tô contando em matar sua ovelha? Vou matar sua... Ovelha? Olha os toques que eu falo. Olha os toques que eu falo. Ovelha. Não, olha os toques. Eu não sei a minha galinha de ovelha não, né? Eu nem sei a minha galinha. Sabe de vencer a galinha de ovelha. Entendi. Foi nada. Eu chamei a galinha de ovelha. Eu chamei a galinha de ovelha, cara. Isso que aconteceu. Olha aqui, ó. Eu chamei. Não, eu vou matar a galinha. Matei. Tô nem aí. Matei teu filhinho. Você ficou com frango, não ficou? Deixa eu ver. Meu frango. Minha ovelha. Ali a ovelha, ali, ó. Ovelha. A ovelha, ali. A galinha, galinha. A galinha, galinha. Aquilo é galinha. Vou matar a galinha. Vou matar a galinha, então. Estão sabendo aí? Estão sabendo aí? A gente faz cama com pena. Com cama com pena? Aham. Interessante. Eu chamei a galinha de ovelha. Acho que a pistola não vai matar. Eu vou só ver se minha life tá funcionando. Tá. O ferro passou aqui. Poxa, eu solubou só três de carvão. Vou ter que minerar, né, amigo? Pra pegar mais carvão. Tá. Tá com muito pouco carvão. Não, não quero ter o bife não. Não, meu bife. Meu bife. Volta pra mim, bife. Peraí. Não, não quero ter o bife não. Não, meu bife. Não, meu bife. Faz uma cama pra mim. Eu não sei como faço. Por favor. Quando você não sabe... Ah, não. Não vai dizer que você não sabe jogar Minecraft também. Teve um... O Noturno também disse que não sabia jogar Minecraft. O Noturno também disse que não sabia jogar Minecraft. E a gente não sabia nem fazer... Nem fazer cama. Mas é que você não sabe também. Ah, pelo amor de Deus, meu bife. É... É... Mas tá bom, cara. Eu vou fazer bater, ó. Vou fazer bater. Posso fazer... Eu posso fazer bancar mesmo? Ou você quer alguma cor? Ah, não, bife. Tem que ir lá em casa. Vou ir lá pegar uma cama. Ah, você é o Noturno. Ah! Ué, você tocou de nome? Você tocou de nome? Você tocou de nome? A Daniel foi pra... Ah, o Noturno foi pra Daniel. Você tocou de nome? Sim, eu descobri que minha live tá pegando. E aproveitei e compartilhei minha live no status da minha mãe. Hum... Leme, ele quer acabar com a nossa cabeça, Leme. O que é? Não, não, cara. É que eu tô... Não, eu sei... Não, é que eu tô falando, cara. É que na outra live você veio de Noturno. Aí nessa você veio de Daniel, você tocou o nome da conta? É isso que eu tô falando. Da conta. Ou você veio de outra conta. Ou você veio de outra conta. Viu, Leme? O Daniel é o Noturno, Leme. Por isso que eu não sabia nem fazer a cama. Ok, gente. Qualquer cor, né? É, qualquer uma, é. Qualquer cor, tá? Aí bota uma diferente para que não seja nenhuma que já tenha aqui. Uhum. Ele disse, Leme. Ele disse que tocou, tocou, tocou. É, não é diferente? Já tem banca, então. Dá pra fazer... Dá pra fazer... Tem como fazer verde com folha, não é? Ou é com um cacto só? Vê. Com folha, não. Tinha um... Não, tinha um jeito de fazer corante com folha. Só que eu não lembro como que era, mas tinha um jeito. Sei, não. De fazer corante com folha. Sei, não. Será que é de uma árvore específica? É que eu vou fazer... Faz uma coisa... Ó, já tem banca já. Tem que fazer uma coisa diferente. Fazer o seguinte. Eu vou fazer a cama. Só pra quando ele entrar aqui, aí não der nada. Pra poder entrar em uma cama. O que eu ia fazer? Eu ia fazer alguma coisa agora. Esqueci. Ah, cama. Eu ia fazer a cama. Eu vou fazer comida. Não. Não. Tava... Não. Tava certo. Tava certo. Isso. Isso. Colocar aqui, ó. Aí. Ó, que a carne de cordeiro, ele é meu. Tinha um... Tinha um toço... Tinha... O fango é meu fango aqui. Meu fango. Aqui, ó. Que cara é a terra. Quem é que tá pisando em cima? Eu não. Peraí, não. Foi perto do... 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 Ah, então foi o Viola. Esse... Não tem como ir pular longe de bloco? Então foi perto. Então foi ele mesmo. É... Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Eu queria minerar, mas já tá anoitecendo. Eu vou até abrir o espaço aqui. Que eu... Foi nem desse de bloco. Eu tava aí babado. Foi nesse... Foi nesse aqui, eu acho, ó. Aqui, ó. Ah, não foi. Cê tá um pouco com madeira? Ah, velho. Por que cê tá um pouco com madeira? Poder. A gente ter caído do nada. Botar uma pessoa de peito. Uma, pelo menos. Pessoa de peito não é... Pessoa de peito é... É... Alçapão, né? Pessoa de peito é alçapão. Não, não. Pessoa de peito é o quê? Placa de inspeção. Placa de inspeção. Em minha defesa, o meu Minecraft é em português. Achei! Ai! Em minha defesa, o meu Minecraft é em português. Não é em inglês, tá? Em minha defesa, tá, Ler? Pessoa lá do Java fica falando tudo em inglês. E aí fica me confundindo. Vamos dormir. Aí depois... Porque aí amanhã a gente... Qual é? Amanhã a gente... Esquece que a gente fala... A gente vai minerar carvão. Tá precisando de carvão. E se tiver ferro... Se tiver ferro e outros minérios até pode também. Mas... O objetivo mais é carvão. Tem que dar a do Google com a Huawei. Mas isso foi no celular do irmão. Só se ele baixar a textura. Da do Google com a Huawei. Não vai ter ferro. Não vai ter ferro. Não vai ter ferro. Ah, Daniel! É verdade! Oi, Daniel! O quê? O quê? Tá bom. Não é, não é. Não vai ter ferro. O Daniel tá aí? Ele tá aqui. Ah, sumiu da minha live? Ah, tá bom. Não vai ter ferro. Eu não avisava do Guga agora Na última live ele foi na minha Então não tem problema não Fala pra ele Pra ele entrar Porque eu acho que ele saiu Você não consegue entrar no servidor não? É, fala pro Guglade pra dormir Se puder, se puder Fala pra ele que se não puder Pra avisar que a gente sai pra minhar então Sessenta e quatro bateria Quanto já foi da live? Ah não, mentira que não Chegou nenhuma hora A live já tá com sessenta e quatro já Ah mentira Chegou nenhuma Então você consegue entrar Só tá conto com sacaneando a gente Ah cara, poxa A gente precisa de ajuda O três minerando Três minerando é melhor do que dois Três é melhor do que dois Precisamos de cavão Precisamos de outros minérios O principal é cavão O cavão tá acabando aqui já O principal é cavão O cavão já tá acabando já Mas se precisar de outros minérios Pode pegar Orelha vai precisar de ouro Se a gente for pro Nether Eu tenho um peitoral Mas tá quase acabando, não tá? Tá na metade Não, tá quase acabando Ah não, lembra? Não, também na metade Você tem um peitoral de couro, né? Ah, eu tenho de ouro também O de ouro tá morrendo Eu vi, tá vermelho O de ouro Falou no chat Pera, eu tô na live Na sua live no seu irmão Tá nos dois Ah, tá nos dois Como é que você fez isso, cara? Como é que você fez isso, garoto? Tô indo A gente tá vindo Como é que você fez isso, cara? Você, já sei Pegou o celular da tua mãe, não foi? Ou do teu pai Ou talvez da tua irmã Teu irmão Não sei Pegou o celular de alguém Não sei Não sei Não sei Se você pegou o celular de alguém, não foi? Ou você tem dois celulares Tem dois celulares, não é? Ah, não Tem dinheiro aí Eu tô doido, tá? Não reclama, não A PC Pera aí Tá no PC Ah Pera aí Tá no PC Um tá pra PC Outra pra TV O PC fica na TV Porque senão tu ficaria Entre dois quartos Aqui não Se eu ficaria andando pra um Andando pra outro Andando pra um Andando pra outro Andando pra um Tá Não, porque aí Se o PC for na TV Tudo bem Se o PC for na TV Na sala Se o PC for na sala Tudo bem Agora, por exemplo PC no quarto dele Ai, ai, ai Qual o nome? A TV é na sala? Pra ficar fechando Só nos dois Se a gente não dá Pra um lado Toda hora O PC tem como abrir Duas janelas Do YouTube Ah É mesmo Muito esquecido Desse detalhe Vi, eu tô falando A gente é gêmeo Mas em um Não, não É porque a gente Aqui em casa A gente tem nosso PC Só que o nosso PC Ele é meio ruim Ele não pega o YouTube direito A gente não faz isso A gente A gente não faz isso Não pega o YouTube direito O nosso PC A gente não pensou nisso Mas também Tem inteligência também não Ai, não Ai, só tem inteligência Não Só em jogo Só em jogo Jogo de enigma Jogo de enigma Jogo de enigma vai vir Jogo de enigma vai vir toda inteligência Se for pova da escola Foi embora Se for... Esqueço o nome Gambiarra Se for tosse de serviço Se for... Tosse aí de... Se for um inscrito aí Arrumando um jeito genial A gente também não sabe de nada Ô, Léme A tu gosta que vai dormir não Melhor a gente minerar logo É Peraí, eu gosto que tá aqui dentro ainda Tá, tá aqui dentro A tu quer dormir não Melhor a gente minerar logo Tá, então vamos lá Pergunta pra ele aí Qual que eu falei aqui Qual que? O jogo que eu falei com você Ah, é Não, essa pergunta ainda é tua Tá vendo pra eu também Hum, tá bom Leme Creep Caca Ah, 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 ah Me proteja Eu não sei Tá lagado não Tô com medo de explodir o tosse Eu tô todo protegido Tá lagado Tô com medo de explodir Tá protegido mesmo Meu emulador tá abrindo Ah, é Ele usa o emulador No PC O que eu ia fazer? Ah, tá Isso aqui Mano, minha cabeça Tá doidona agora Lé, você não tampou não Né, Léme Léme, você não tampou não Né Eu tampei Porque É porque o bicho Tava abrindo É pra acabar aí Pra acabar Aranha Cava aí, vai Se você tiver paciência É, tá aí, cara Se você tiver paciência Menino Menino, 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 menino Menino, menino, menino Menino, menino Menino, tá doido Tô doido aqui Tô doido aqui Tô doido aqui Tô doido aqui Doideeeee Tá assim de monstro aqui fora, mano Ele saiu Ô, sete horas Sete horas você ia fazer o quê? Ah, é, sete horas eu posto vídeo, de verdade A live durou até sete horas É, deve ser convido Vem cá logo Tô com medo dos Ó, Daniel Ó, Daniel, quando tu entrar aqui no servidor Tem pedra no baú Mas eu não sei Tem pedra no baú, não sei se tem madeira Tu faz uma espada, uma picaeta E pode vir ajudar a gente a minerar Não vou tampar, não, vou tampar aqui Se tu quiser ajudar a gente a minerar, pode, tá? É só pegar pedra ali Eu não sei se tem madeira Então, então É, pô, esse é o vídeo da live Então, cara, é Então, já tá aqui com a live É, depois de um tempo O, é, o aplicativo que eu tô usando Que é o omelete Depois de um tempo aparece lá o O vídeo lá, então, vai contar com o postado Se eu saber fazer uma espada Ó, cara, fazer uma espada é assim Você vai fazer gaveto? Pra fazer uma espada é um gaveto É um gaveto E duas pedra Um gaveto embaixo e duas pedra E duas pedra Uma em cima da outra E tudo no meio É tudo no meio Ah, dá de lado também É, dá de... não, não Do lado Ah, tá, não Dá de lado É, é, dá do lado também Mas não de lado É, não pode ser... não precisa ser especificamente no meio não Tô brincando se fazer tudo, mano É, você vai fazer tudo... é, você vai fazer tudo? Como é que você vai fazer cama? Tá... tá brincando comigo? Menino... ó, 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 ó... Tá mentirando Tá mentirando? Você sabia fazer cama então desde o início? Tá achando que esse cara tá brincando com nossa cara, né? Tá achando que ele tá brincadeira com nossa cara, hein? Tá brincadeira com nossa cara, tô dizendo Tô dizendo Temos que tomar cuidado com as pessoas que ele não conhece, aí Tô brincadeira com nossa cara Isso aqui foi o quê? Vocês tamparam? Da última vez? É, foi Cama e lã e madeira Viu isso? Tá fazendo tudo, hein? Tá fazendo tudo, Ler Tá fazendo tudo, hein? Tá vendo, hein? Tá fazendo tudo, né? Tá vendo? Vai fazer tudo mesmo? Isso aí pra vocês Como faz um... como faz um ovo dentro das águas? Pior que tô Ler, tá brincando... Pai, tá brincando com a ideia da última live? Ler me Então, como é que faz um ovo dentro das águas? Pai, é verdade, porque... Se eu for pensar É... Baixar o emulador... Tem um emulador no PC Pra poder... É... Não, deixa eu te falar Baixar o emulador no PC Se eu for pensar E pra poder comprar o Minecraft? É... 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 O tempo que ele levou pra fazer a conta Não... Não seria o tempo pra ele levar pra ele comprar o Minecraft? Porque... Porque... Tu não simboliza que ele já tinha o Minecraft comprado? E dá pra pena a gente dele no início? Pai, Daniel, por que você não pega o Minecraft BadWalk? Em vez de pegar o emulador? É... Não... É porque o de PC O de Windows 10 O nome é BadWalk Não... Ainda foi um BadWalk plataforma Também Mas o nome é BadWalk Ler me Será que foi vocês que... Foi vocês que te cavaram a última vez? Ah, não É que eu tô... Subindo Não, atrás Antes Quando eu... Antes Ah, tá Em cima da Gravel Em cima da Gravel Foi você que cavou a última vez? Nem eu lembro Eu sei... Peraí Que camada estamos? 48 Vou descer mais, tá bom? Tá Mas eu vou abrir um buraquinho Que cavou assim Eu não vou na Gravel não Por causa que eu tô sem pá E eu não quero gastar picareta O meu é Windows 10 Mas eu jogo no Java Ah... Entendeu, Ler me? Uhum E é daquele, Jame Que tem PC bom Aí... Aí tem PC bom Joga no Java A gente que o nosso PC é ruim Só tem celular bom Nem é tão bom assim Aí tem que jogar Minecraft de celular, Ler Entendeu? É daqueles podem aproveitar os mods Enquanto a gente tem os Addams Aí tem os mods, Ler me E os datapacks Tem um bicho pegando no fogo Aqui na minha porta Eles tem os datapacks também Ah, Ler me Você sabe a sorte que eu dei? Ah Primeira Gravel que eu quebrei Veio o Flint Tem muito Flint aqui em casa Mais um Flint Eu sei, mas não Mas... Porque a gente, nós Primeira Gravel, Ler me A Ler Tá rindo da minha cara, Ler Tá rindo da minha também Eu tô tapeando Tapeou nós Agora sei como é que o Capaz se sente Eu tô tapeado Fui tapeado Ai, não... Acaba de Gravel Por isso que o Jazz Ghost Eu odeio a Gravel Nossa, é chato Eu não quero acabar Minha espada é que acabou Eu não quero gastar De pequeta não Minha espada tá quase Acabando, mano Não acabou de cair Um monte de Gravel Mestre, Corrado De Gravel, Ler Que explosão foi essa? Foi um clipe Não foi pra casa não, Ler Tá na água Tá Aí, ele entrou Quem entrou? Aí, ó Tem... Ah, ah Uma pessoa aqui Quem é? Tem uma pessoa aqui Quem é? Um ghost Um ghost Ah, é o Daniel É o Daniel Olá Sou o Cassio Tudo bem? É Cassio não É Cassio Cassio Não é Cassio não Você tá falando Cassio Agazo Olá Senhor Agazo Agazo? Deixa eu te olhar Menino Agazo Não Por quê? Por quê? Você tá vendo Que eu tô atuando, Daniel? Você tá vendo Que eu tô atuando? Ai, 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 ai Que agressividade Ele bateu em ti Ele bateu em ti Pode bater nele Dá um soco na cara dele Isso aí, velho Lutador de boxe Foto um ringue só Fui agredido Amor, eu já que tenho que consertar Esse, né Peraí, quem é que é a pessoa que tá longeão? Olha no mapa Não, pode, não Não sei, não consigo chegar Eu tô lá embaixo É, tô bom Você tá, você tá onde, Lémi? Tô perto de casa Você tá com o Daniel? Eu tô de volta Você tá com o Daniel? Ele tá... É de casa Agora, né? Acho que é ele que tava longe de mostrar o meu mapa Eu tô de volta ao lá Peraí de cantar, dá copyright Será que não já deu antes? Não, não, não Mas é sete minutos É sete minutos Entendeu? Quer que você ver? Ai, achei uma mina Não, mentira Não, velho Alguém cavou aqui E caiu um montão de gravel Tenho certeza Ah, achei uma mina Abandonada Abandonada entre aspas Ela esquece que é que você foi Tá cheio de tocha no chão Tá bom Tá cheio de tocha no chão Mina, não põe tocha no chão Tá bom Aquele aqui Olá, agazo Senhor Cásio Não, é Fica Cásio Não é Cásio não, é Cásio Fica Cásio Olá Menino Achei um monte de teia E no meio um outro de lava Não é um monte de lava não Só um pouco de lava Esse é um arco Você tem um arco? Eu não tenho um arco não Olha só Daniel Fala uma coisa, tá? Se você decidir mudar a tua conta de novo Avisa na próxima live Ou na próxima vez que você for comentar Vazio Por que? Porque você vai ficar me doidando assim Vazio Se você for comentar em algum vídeo meu E se você tiver com outro nome Esse menino vai me doidar assim Vazio Oi Daniel, pisou na orça Não tô nem pisando na orça não, né? É, ele pisou na orça Tô falando com ele mesmo Tô pisando na orça não, né? Tô falando com ele Eu tô olhando nos olhos dele psiquicamente Tô nem pisando na orça não, né? Eu sou o único que tem uma encheada aqui E você não pisou na orça não, né? E aí, você tá me amando na orça sem plantar nada? Ô meu filho, planta aí, né? Daqui a pouco você fica sem comida Ainda lembra a gente ficar sem comida? Ele não sabe por quê Ah, ele tá falando não E aí, ele tá falando não Minha abusado, rebelde Que que é isso? É, rebelde Rebelde, rebelde É, rebelde Abusado É, rebelde É, rebelde, hein? Brincadeira, tá, cara? Cadê essa parte? Brincadeira essa parte Cadê essa parte? Não sei se vai ser brincadeira, não Tá pior, gente Tá pior, gente Não vou esquecer isso nunca Vem cá Porque, porque É, Daniel Tu consegue ver quantas pessoas estão assistindo a gente? Provavelmente só vai ter você só Porque ninguém comenta nada Eu já falei Gente, comenta aí Mas não, ninguém comenta Tu quer saber É só tu mesmo que tá assistindo? Tô assistindo meio triste aqui, pô Só um assiste Fazer um aqui Não tem como eu ver Mas talvez ele consiga Ele quem? Daniel Peraí, não tu entendi Eu não consigo ver, não Eu consigo ver se eu saí da live Não, peraí Não consigo ver, não Quem tiver assistindo a gente, comenta É, quem tiver assistindo a gente, comenta Não consigo ver, não Não aparece pra mim, não Vê aí pra mim, né, minha Vê o que? Ele disse É Vê aí, comentou, Larmin É Daniel comentou É Eu sei, Daniel Que eu faço assistindo a gente Só eu Vê lá, ele disse É Só eu Só ele mesmo? Ó, não sei se é só eu Porque ela tá faltando um acento ali, né Ele pulou Deve ter pulou, né Deve ter pulou, Daniel Ó, não sei se é só eu Porque ela tá faltando um acento ali, né Assim Aula de português, né Aqui é só eu mesmo Que disse Aqui é só eu Essa é a hora Aqui, olha aqui Ah, ele entrou uma caverna nossa Essa é a hora Que você pensa Eu precisai É a hora que eu precisava de uma pá Olha só Que eu me deparei, Larmin Eu tenho um pá Para de que tá assim Você não perde esses itens, não Ah, conexão não é transmissão estável Nada de incomum aqui, Larmin Conexão não é transmissão estável, Larmin Mas é o que? Da minha, né É aquele eleição da caverna Ai, saiu, saiu Ouviu eleição da caverna Ah, achei cavão Cavão é A debilão é de cavão Por causa Tá com muito pouco cavão em casa O Gotik só tá numa missão ali É Solitária Solitária O Gotik tá numa missão Solitária ali O Gotik Tá na missão solitária Solitária Solitária, não 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 deixe sua língua Apesar de trabalhar nesse momento Ai Olha, eu vou puxar um assunto Totalmente aleatório Como é que é Como é que é o nome Daqueles torcinhos Ah, de novo Isso vai, deixa eu falar não Isso aí Ah, fala Qual é o nome daqueles torcinhos Que é É, que os caras falam É, três, quatro e tigre Para três tigre e tigre Como é que é o nome desse Que eu gosto mesmo A Valíngua Isso aí A Valíngua Obrigado, Lémi O Palíngua é uma conversa aleatória Por quê? Porque eu quero O servidor é meu Eu faço Lémi 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 Você passou Você passou Você passou Para essa mina que cortou Para essa mina abandonada que cortou Eu estou indo só vazio Lémi, você passou Para essa mina abandonada que cortou Lémi Me explica Me explica isso aqui Explica isso aqui, Lémi Me explica Você ainda tinha picareta Você ainda tinha picareta Explica o quê? Hã? Explica o quê? Explica isso aqui, ó Eu estou com as povas aqui Minha Estou com você Explica o quê? Por que as povas Ele fica com o acusado Ah Sem justiça Eu pego o esferro Você pega ali o escravão Eu vou salvar o Daniel Eu estou pulando do nada Você pegou o esferro Eu pego o carvão Ah, não Ele está vivo Oh, Daniel Está vivo Graças a Deus Meu irmão Agora você morreu De repente De repente surgiu algum meme De vivo aí Na minha cabeça Só que não quer vir Eu vou salvar o Daniel Oi Oi Se salvei Daniel Daniel Tu está com uma picareta Em uma espada Pelo menos Porque aqui vai ter monstro Alguma vez E tem que miner Está com arco Alguma coisa Tá bom Tá bom Não problema não Mas vai ajudar a minerar Está com a picareta Aí, né Playboy Ele está todo Ele está mexendo igual louco Eu sei que já está pior Nossa Tem que dar uma picareta Pelo menos Né, meu filho Ele está olhando Ele está olhando Ele não está Ele está olhando Ele está falando não Ai, está falando não Está falando não Ele está falando O que você está falando Aqui você tem picareta Meu filho Aqui para minerar Nem para matar monstro Não Depende Se você achar uma dungeon Aí Ih, Léo Se você achar dungeon Não quebra o spawn não Vai ser um bom Um jeito de De farmar XP Peço um Tipo 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 Pera aí Oi Ele aqui Eu senti Que Eu senti Que Eu senti Que o got Que estava vindo Para nós Ô Eu já tinha queimado O bloco Léo Mas eu Eu sabia E o meu outro Vai pegar uma cerca Por que raios Ele quer uma cerca Eu não sei Ah Tem Ah Tem um baú aqui Não encosta não Não encosta não Você é uma madinha Não Eu ia falar Para eu não encostar Para eu não empurrar O baú Aí eu tenho que Cavar Para eu poder pegar ele Fazer assim Aqui ó Leme Peguei um pão Peguei um pão Peguei um pão Não Peguei uma santoeta Não Tu vai guardar no baú É para guardar no baú É para guardar nesse baú Que está aqui comigo Vai me dá Aí Não 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 Ganhou a batata Quem deu a batata Ei O que aconteceu aqui Eu aconteci Daniel O que aconteceu aqui Daniel Eu aconteci Daniel Eu vou Estou do lado Imbora Daniel Eu vou Estou do lado Imbora Daniel Daniel Não é assim Não Você vai correr Atrás dele Daniel Vamos correr Atrás dele Daniel Vamos correr Atrás dele Fica com maior cara de bobo Bicho Aí Corre Corre Bicho Corre Corre Isso aí Vai Corre Isso aí Vai Vai Tu tem arco e flecha Eu vou minerar aqui Tá Tu é correndo atrás dele Eu vou minerar aqui Tá Ai Eu me cavei mais O que aconteceu aqui Véi Ué Gothic saiu do jogo O que aconteceu Gothic Sabe o que eu acho Eu acho que eu gosto Que ele tá indo lá Na nossa live Lerme Né Lerme Oba Ou se a gente já jogou No celular Batei a saída E acabou Tô com o que 52 Tô com 52 bateria Quanto já deu a live Lerme A live já deu mais de uma hora Lerme Tá com 4 62 62 62 É Não é porque no omelete Fala por minuto Não fala por hora Olha aí no teu Pra ver como é que ficou Nada Deixa eu ver Ficou Levar Lagou Não sei se eu quebi isso aqui Ficou levando a minha Massa no mim Massa é minha Daniel Mua Ele não sei lá Mas ele montou lá em cima Daniel Ele montou lá em cima Daniel Ele foi Daniel e tapeou nós Daniel Ele tapeou nós Que nem você Ele tapeou nós dois Que nem você tapeou Eu meu irmão Já sei Daniel Quando a gente terminar de minerar A gente vai lá acabar a caça dele Né Daniel É ferro Né Daniel Vai acabar a caça dele Né Daniel É ferro Daniel se eu se preparado aqui Porque você tá indo lá comentar Eu não quero acabar com ele não Viu Não quero acabar com ele não Ih Meu primo aí Vamos acabar a caça dele Né Daniel Vamos acabar a caça dele Filma roxinha É isso ai Vai vai Não 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 Non O que é? Tô em cima Deixa a канata E em mim Playboy Bilionário Filantropo E me Não É a caça do Gu É a caça do Gu Não O Gu não fez nada É a caça do Gu Não é a caça do Gu Não é a caça do Gu Ah é a caça do Gu Não É a caça do Gu Mesmo A caça do Gu Mesmo Vai a caçar do Gu Mesmo Tudo bem? Tá tranquilo? Não! H7 fecha comigo, hein? Aqui, tua flecha Tô tua flecha Onde que a prima tirou O fullzima? leme eu não sei não pegou todos os diamantes quando é enquanto a gente não tava aqui não né leme quantos diamantes você tinha pego leme eu falei leme o meu cupido com o nosso primo não dá pra jogar leme tá quentando nisso daniel tá quentando nisso daniel você tá assistindo a live do meu irmão né você acredita nisso meu primo roubou todos os dimas e fez só pra ele ele tá me dando algumas coisas ele tá pior nós de novo por que eu tô sendo tapeado aqui primeiro tu tapia nós meu irmão tapia agora meu primo por que eu tô sendo tapeado aqui não vem dando soco em mim não eu vou minerar vai vamos minerar vai tamo que 19 é na 12 né que tem diamante mini é na 12 tem diamante né preciso ter um arco e flecha aqui em aqui aí lagou de repente tá tensão tensa matei para discosseguir flecha tô joão tá pior nós mano eu vou botou nossos eu vou todos os nossos estima mano fala pro joão leme da próxima vez que ele foi jogar eu sei que da próxima vez que ele for jogar esse servidor fala com todo mundo que tiver dentro vai matar menino você tá lagado menino eu ganho de tudo tá eu tô brincando de pega pega aqui com ele mano o que a gente vai matar matar mesmo é esse mesmo é esse mesmo tá bom tá bom tá vai Eu dei ajuda Por que Se eu não gasto um todo É ele Que é isso Daniel Ah tá, agora sim Daniel, você tá vendo que eu tô Mano, eu odeio meu filho Me levou pra cima Mas não adiantaria de nada Olha só como é que eles estão aqui Um tá com metade de dima O outro tá com o dima Saiu por que, cara? Peraí, tô ocupado Vamos ver pra as aranhas, mano Ó, é assim Um tá com o dima O outro tá com a metade de dima Os dois tão batalhando aqui Cada um com o escudo Já apresentou o nosso diamante Aí vem e faz o que? Escudo Vamos dormir logo Um Tá com o dima Tá com o dima Tá com o dima O outro tá com o dima Gente, eu tô com o dima E aí Esse é o tima Tchau E aí Tá com o dima eu tive que expulsar meu pimo por não a gente tem a gente vai na manhã na maior nem sei se o nome é gratidão aí vou falar assim na maior gratidão deixe pensar no servidor ele não servidor é com pessoas que nem conhece e que ele faz ele pega os outros dimas faz amadura faz espada faz duas amaduras nem é dele e dima nem é dele nem foi ele que pegou ele faz duas amaduras pega ferro faz duas espadas pega eu vou conversar com ele eu vou conversar com ele no whatsapp no whatsapp amanhã é bem que você pegar o banco dá um espaço você consegue dar uma metade pra ele consegue dar um banco não tem como a gente fazer isso sem da barra você botou o que é não não vamos ter como a gente banir sem da barra tem como a gente banir sem ser com o comando aqui olha vem aqui a gente clica na pessoa que você quer ó aqui embaixo vai tá mesmo essa armadura aqui como é que eu faço tinha um jeito de fazer as viademas de novo agora não sei como não mas é da gasta funciona gasta também é em você pegar o diamante mas então quem pegou o nosso diamante foi quem foi o que é que nós pimo meu primo tá falando que não foi ele que pegou o diamante que não foi que pegou o diamante mas quem conseguiu tanto diamante para poder fazer para poder fazer duas amaduras tá bom depois tá bom depois a gente conversa tá bom amanhã 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 quando a gente liberar o servidor você entra tá ou tá por enquanto por enquanto não aqui agora agora você não entra não porque porque a live tá muito acirrada acirrada porque eu tô com raiva é mas fica só nós dois o todo mundo saiu um outro é um trabalho amanhã 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 você entra porque agora amanhã você entra porque a gente tem que ver que porque a gente tem que ver aqui com o brasil discutir com o meu irmão o que vai fazer o que o que eu posso fazer eu vou eu vou ter que que botar uma placa perguntando quem pegou os diamantes não que usou diamantes não sabe aí o joão o que que você fez com diamante o que você fez com diamante buga a gente aqui achando foi meu primo olha só a pena a gente vai tentar botar você de volta não sei que a gente vai tentar mais não expulsou as pessoas vezes oi eu não sei como eu não sei como é que funciona a expulsão eu não sei se expulsa de vez eu não sei como funciona né mas se não conseguir vai conseguir como consegue botar você de volta não porque que a gente nós é o diamante não na última live pegou diamante aí o diamante não é não tá no balão nessa live aí chega meu primo cheio de diamante é todo full diamond que a gente nós o que que você acharia lá vem e aí tem pegado diamante peraí a gente tinha achado alguma alguma ruína nesse mapa nesse servidor estão gol de sim estão gol de ruína não é ruim olha aqui não ali o que é você a a não é fala é é é é estou estou é é ruim é ruim eu não sei que quer não sei qual então sei não acho que não eu não vou não porque aí não aqui ruína de porra do nada eu estive pegou que quando o diamante ele tinha textura ó bem faz de novo ele estive pegou 52 diamante ele tinha textura não você pegar um diamante não você pegar um diamante o que o que tem nada aqui a você pegar um diamante tá lembra esse esse escudo tá morrendo porque o cara é que ele ficou me batendo com o escudo porque se tivesse a idéia de bater com o escudo aí aí pergunta fala fala quando você pegar o quando você pega o quando você pega da próxima vez que pegar o diamante é espera todo mundo entrar no servidor e compartilha porque é senão a gente não consegue fazer nada não porque ó vê 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 pensa comigo como a gente vai no nether se o cara ele pega o diamante se o cara ele pega o diamante usa o diamante só pra ele e aí quando os outros vão jogar ele não tá no servidor se as pessoas não quiserem fazer partido do grupo tipo vocês podem vocês podem estar acertados eu sei que não foi você eu tô falando dos outros eu tô falando dos outros eu tô falando dos outros eu tô falando de você se eles não quiserem se não quiserem fazer parte do nosso grupo vocês podem estar no servidor mas vão mas entrem e vão fazer e vão fazer um outro grupo em outro lugar mas pode ser no servidor mas faz em outro lugar não ó faz em outro bioma em outra vila mas faz em outro lugar eu escrevi lá na lá no lobby vai até o outro aqui ó deixa eu ver aqui ó o lobby pra lá vou lá eu vou lá mostrar eu escrevi lá no lobby se não quiserem fazer parte do nosso grupo se não quiserem participar de outro grupo ou fazer os toços sozinho pode mas não vai atrapalhar os outros jogadores também ó vou lá mostrar tô nem aí vou lá mostrar não peraí eu vou lá mostrar se não quis se não quis não porque assim se vocês não querem participar não querem participar do nosso grupo vai fazer outra casa então por que não pimo não tô falando de você não é pimo tô falando de você não mas se você quiser também pode fazer tá a gente tá falando de você mas caso caso se você quiser pode também não não atrapalhou a gente minerando não oi não atrapalhou a gente minerando ele conseguiu entrar não por que na rua a porta aberta hein ó cadê alguém roubou o livro de regras 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 A gente faz um servidor Mó bonitinho Eles vão lá e estragar tudo Não sei quem foi Mas poxa gente Isso aqui é pra todo mundo fazer junto A gente fez servidor Não, eu falei Uma das regas Do servidor Ela não estragar o lobby Pra não estragar o spawn O que o fulaninho vai lá fazer Estraga Ainda rouba o livro de regas Não vou nem fazer bonitinho mais também não Fiz tudo feio ali com o Guévio Não vou nem fazer bonitinho mais não Não tô merecendo Responde, tô merecendo Não Eu não quero saber quem foi Não é nem pra ter estragado Aqui Livro de regas tá aqui no baú Olha lá Eu peguei Opa, Fibester Peraí Livro de regas Livro de regas Grupo até 5 pessoas Ou individual Mas não precisa ser grupo com a gente Pode ser grupo com outras pessoas Por exemplo Ah, eu não quero fazer grupo com o Gustavo não Eu vou lá fazer meu próprio grupo Pode Não tamo aqui pra proibir ninguém Ou individual É, ou individual Se você nem quiser fazer grupo Pode Mas não vai Mas não mora na mesma casa Com a pessoa que você não quer fazer grupo Senão vai ficar compartilhando Você não é do mesmo grupo da pessoa Vai ficar compartilhando recurso com ela Pelo amor de Deus E você quer o mesmo grupo Você quer o mesmo grupo de tal pessoa Você quer o mesmo grupo de tal pessoa Quando for fazer alguma coisa com os talos materiais Ou avisa pra pessoa Se você tiver algum Se você tiver algum contato com ela Ou avisa pra ela Ou espera até ela estiver disponível no servidor Porque imagina A pessoa vai lá e quer fazer o negócio direito Aí você vai lá e estraga Por exemplo Ah, minha irmã, ele quer pegar Ele quer bastão de blazer E fazer o tosso de poção Eu vou lá e pego o bastão de blazer E faço o pó de blazer É sacanagem, né? E faço isso sem avisar ele Ele disse que ele minerou Ele disse que ele minerou Não usou o Tim Quem minerou? O João? Cara Que tava no baú Ele não usou o Tim Que tava no baú Eu sei que foi o Steve Então Eu sei que foi o Steve Então Foi o Guga no caso, né? Então Agora ele vai finalizar a live agora Porque finalizar a live Tá com o bote aí ainda É, mas ele tá muito agante É... Então, finalizar a live agora Na próxima live Na próxima live Ou amanhã Vou até pensar se vai ter a próxima live Que eu tô pensando ainda Ou amanhã Você pode Você entra no servidor Não, vê Vê logo agora Rapidinho Só pra ver se tá pegando É, vai Tenta entrar agora Só pra ver se tá pegando Só pra ver se tá conseguindo entrar Mas vê se Mas só pra ver se tá conseguindo entrar Vai Mas sério Lermin off Eu vou fazer uma construção Lermin Vou construir aqui Um tipo Uma da questão Eu esqueci o que é o nome É a questão de tribunal Lermin Tá vendo um montão de Kim Aqui, Lermin Tá tendo um montão de Kim Aqui Vou fazer Vou construir aqui A história lá de tribunal Que eu esqueci o nome Vamos pra casa Vamos lá pra casa É pra cá, Lermin Pra cá, ó Nossa casa é pro deserto, Lermin? Tu chega Aí, primo Tu vai tentar entrar aí Se não conseguir entrar Tu avisa a gente Ah, tem ruína ali, ó Lembrei Aqui, ó Tem ruína aqui Se tu fizer alguma besteira Aí a gente te expulsa E não é pra tu mais tentar, não Se tu fizer alguma besteira É, só não faz besteira, não, tá? E depois da próxima vez, primo Que você for Se eu tiver vendo essa live Pode ser uma vez que você for Fazer alguma coisa Com algum material Algum material Não importa se foi você que pegou Não importa Qualquer material Não importa quem pegou Avisa Porque se alguém quiser De uma empestada Pra poder fazer não sei o que Ou ferro Qualquer coisa Avisa Tu tem Discord, primo? Tu vai lá no Discord E avisa Ele tem Discord Então, ele tá no nosso grupo? Uhum Então, avisa, tá? Todo mundo aí Que estiver vendo essa live Se não tiver Discord Se tiver espaço Pra ter um Discord Baixa o Discord Vai no nosso grupo Porque Isso aqui é negócio De trabalho em equipe Não é negócio De Ah, vamos ajudar A pessoa Mas vou trabalhar sozinho Isso não existe Tá? Avisa Não Não importa se foi você Que pegou tal objeto Avisa pelo menos Porque Avisa pelo menos, né? Não vai Não quer entrar Não quer entrar Tá, então amanhã você entra Porque agora vai finalizar a live E a gente vai fechar o servidor E a gente vai fechar o servidor É, a gente vai fechar o servidor Agora vai finalizar a live E vai fechar o servidor Aí amanhã você entra Porque amanhã A gente vai ver como que vai fazer Pra poder você entrar Aí amanhã você entra Tá bom? É Desculpa aí, tá, Pima? É que foi tempo de raiva, tá? Aí eu destruí a casa sem querer Mas, por favor, não É o costume É que desculpa aí, tá, Pima? Foi um momento de raiva, tá? Desculpa aí Foi um momento de raiva Tem que compartilhar com os outros Ih, pior que não tem um bloco Esse bloco aqui não Vou ter que fazer isso aí outra hora O que ele tá falando? Você pode usar seus diamantes Você pode usar os seus diamantes Não pode pegar os nossos Pode usar os seus Não, mas pelo menos Ele tá falando que você pode usar os deles Sem pedir pra ninguém Não Os deles pode Mas se for Mas se ele tiver pego os diamantes Com alguém Com alguém Pra compartilhar Aí não Aí você vai ter que avisar Pra negócio de não ser minero Pra você Sozinho Tudo bem Mas ainda assim Se você pegou pra compartilhar Você pede Você pergunta Bora fazer tal coisa Aí você faz Junto com a pessoa Mas por garantia Por garantia Tu só vai lá no Discord E fala Ó, vou pegar Ó, vou usar os diamantes Que eu peguei Pra ele fazer Toço pra mim, tá? Só por garantia, tá? Só por garantia Você vai lá e fala Quando você for usar Qualquer Não, não é só diamante não Qualquer coisa Que for compartilhado Só por garantia A não ser que você faça Tudo que for compartilhado Você também que tá assistindo A minha live A mesma coisa, tá? E se for participar Do 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 servidor A mesma coisa, tá gente? Ah, a laje de pedra Tá comigo Olha aí Põe lá Põe lá Ih Pertei o botão errado Põe lá aqui, ó A laje que eu peguei Tá Tá, vai novo Tá, mas ó Mas eu acho que tem como sim Botar sim Ah, dopei o baú sim que é Põe ele aí, o baú Ó, não Não, não precisa falar Se fosse eu não precisa falar não Mas foi só Mas foi só você Tá, entendeu É, é momento de raiva, tá? Começa não Mão de raiva Mão de raiva Oi, 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 tudo bem? Pripamonha Pripamonha chegou agora Quando a live já tá acabando? É, cara Chegou agora que a live tá acabando, cara Quando tu dá uma assistida aí É Dá uma assistida aí É, nos últimos É Quando a live vai acabar Tu já assistiu No que tá gravado já Ainda vai fechar o servidor, cara Mas aí Amanhã Eu vou Amanhã Eu vou ver seu abo Vai Lá no É Deixa o Facebook aí na descrição Ou o Discord 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 Se tu tem Discord, cara Aí na descrição do vídeo Da live do meu irmão Tá aí O Discord O nosso Discord Tu vai lá e entra, tá? Vou andar lá dormir rapidinho, né? Só pra der É Dormir mesmo Eu gosto de quem tô Precisa? Então eu não vou fechar não Fazer o seguinte Eu vou fechar não, então Pode ser? Tá, e não vai fechar o servidor, gente Mas eu vou fechar Mas eu vou terminar a live Mas eu vou terminar a live, tá? Vou fechar o servidor, mas não Mas então é isso, pessoal Espero que tenham gostado Gente, que vem o canal Vai ser lindo Porque é o número Meio de nenhum vídeo Pessoal, valeu Fui, tchau É, gente Se querem o canal Se for escrito Deixa o like Que é isso aí, gente Valeu Fui, tchau E quando for Cuidado, tá, gente Ou você Lembra Faz de novo Comparte Se você tiver pego Os diamantes Os minérios Com alguém Compartilha E se você for usar Os diamantes Que eu sei Os diamantes Eu tô falando diamante Mas é minério gel Se você for usar Que você pegou Só dá Só lá no Discord Ou no Facebook Só dá uma avisadinha só Ou no YouTube também Só dá uma avisadinha só Tá, nada demais Só dá uma avisadinha Fala Ah, vou usar Os toques que eu peguei Vou usar os toques que eu peguei Tá? Só faz isso Porque se alguém Porque se alguém quiser Empestado Pelo menos É alguma O problema Só avisa Tá Não é pra ser egoísta Não Eu sei que o negócio é teu Mas avisa Assim mesmo Porque nem todo mundo Tem a mesma Vou sair Não, vou terminar Porque nem todo mundo Pensa igual Tá Nem todo mundo Pensa igual Por exemplo Eu pensei que foi Meu primo Não foi Tá? Só avisa Só Só tô pedindo isso Só avisa Só tô pedindo isso Tá Mas eu vou sair aqui Tá? Daniel Dá tempo de você Entrar ainda Tá? Vou deixar aberto Tchau